É, menina, não é aqui a gente, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Tem pecinhas, tem trabalho só com as cipes também, tem pecinhas também mais de ar. Nossa! Então, se eu quero, eu sou de ar. Vai tá rolando aí, já tem um pouquinho. Aí, o bom que eu conheço, como eu estou falando, pessoal, agora, eu vou estar encerrando aqui a minha live agora, né, né? Eu vou estar encerrando, mas, como eu estou falando, todas as minhas, eu vou estar encerrando, né? Eu vou estar encerrando aqui, 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 né? Música Música Vamos fazer filmagem Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?